Olá, bom dia. Falamos ao vivo da BR-040, a saída do Distrito Federal para as regiões sul e sudeste do país. Nós estamos aqui para falar da Operação Carnaval, que se encerra às 23 horas e 59 minutos desta quarta-feira de cinza. Sobre o assunto, nós vamos conversar com o Ed Araújo, superintendente da Polícia Rodoviária Federal no Distrito Federal. Olá, Ed, bom dia. Quais são as ocorrências mais comuns nessa época do ano? Bom dia, Luana. Bom dia, ouvintes. A gente verifica condutores trafegando em excesso de velocidade, fazendo ultrapassagens indevidas, alguns dirigindo embriagado. Então, esse tipo de ocorrência é que a gente mais verifica e a gente procura coibir. E são as que levam também a mais acidentes de trânsito? Exatamente. São condutas que têm maior risco de gerar acidentes de trânsito. E quais são os pontos mais críticos no país em termos de acidentes mais perigosos na época do Carnaval? A Polícia Rodoviária Federal reforça o efetivo em todos os estados do país. Porém, os estados de Minas Gerais, de Santa Catarina, da Bahia, são estados onde há um maior... Historicamente, há um maior número de acidentes e aí a gente reforça ainda mais a fiscalização nesses estados. Agora, como é que é realizada essa operação Carnaval? A gente foca a nossa fiscalização nos pontos onde há uma maior probabilidade de acidentes. Então, viaturas fazendo ronda, pontos fixos, presencial, monta uma fiscalização presencial de forma que a gente esteja mais ostensivo e aí a gente consiga reduzir a probabilidade de acidentes. Agora, Ed, quais são as dicas para o motorista que está voltando para casa nessa quarta-feira de cinzas ou vai pegar estrada nos próximos dias para voltar para casa com segurança? A gente orienta os condutores que, primeiro, respeite a sinalização, confie na sinalização, evite ultrapassagens, não exceda a velocidade da via e mantenha sempre cautela e mantenha sempre atenção na condição do veículo. Ok, Ed, obrigada pela sua participação. Bom, e lembrando que agentes da Força Nacional de Segurança Pública estão atuando nas rodovias do Rio de Janeiro em apoio à Polícia Rodoviária Federal. Eles devem ficar na região pelo menos até o dia 15 de março. E mais uma informação, o ministro da Infraestrutura, Tarsídio Gomes, viajou agora de manhã para a Serra do Cachimbo, no Pará, para acompanhar de perto a situação na BR-163. Devido às fortes chuvas, as condições de tráfego na região, na rodovia, foram prejudicadas. Esta é a segunda vez que o ministro visita a região em menos de 45 dias. O trabalho para garantir o deslocamento dos caminhões que estão na BR-163 em direção aos portos de Miritituba, no Pará, continua. O diretor de infraestrutura, o diretor do departamento, na verdade, o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, general Santos Filho, e o diretor de obras de cooperação do Exército, general Viana, estiveram também na região, com equipes na região, em cinco pontos mais críticos daquela rodovia. Os caminhoneiros que estão por lá têm recebido assistência de saúde e mais de 700 refeições foram distribuídas e 30 mil litros de água potável foram disponibilizadas nesta terça-feira. Agora a gente vai ao aeroporto de Brasília, onde a repórter Luciana Colares de Holanda tem outras informações sobre a volta do carnaval. Olá, Luciana, bom dia para você. Olá, Luana, bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a NBR e a TV do Governo Federal. Eu estou no aeroporto de Brasília, o aeroporto internacional Juscelino Kubitschek. Nós estamos no saguão de embarque, como vocês podem ver aqui atrás de mim. O movimento é grande, mas não é tão intenso como é característico numa quarta-feira de cinzas, né, no fim do carnaval. Também Brasília não tem muita tradição de carnaval, embora os bloquinhos de rua movimentem bastante a capital do país durante todo esse período. Lá no desembarque tem muitos voos chegando agora de manhã, ou seja, são os brasilienses que foram curtir esses dias de folia em outras partes do país, voltando para casa. De acordo com a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, os seis principais aeroportos do país neste período, que são Guarulhos, Congonhas, Galeão, Santos Dumont, Recife e Salvador, devem movimentar pelo menos 7 milhões de passageiros entre voos nacionais e internacionais durante esse período. Já os 46 aeroportos administrados pela Infraero em todo o país, devem registrar quase 1 milhão e meio de passageiros entre os dias 1º e 7º, amanhã de março. Essa estimativa é 1% maior do que a registrada no mesmo período do ano passado. A fiscalização durante os dias do carnaval foi intensificada em todos os aeroportos do país e também há reforço de profissionais nos aeroportos. As empresas aéreas adotaram medidas para agilizar o atendimento aos passageiros, para evitar filas longas, para evitar demora e atrasos. E ao longo de todo o dia deve ser assim, sagões cheios, filas. Então, é bom seguir algumas orientações simples para fazer uma viagem tranquila nessa volta para a casa do carnaval. Lembrando que deve-se chegar ao aeroporto com pelo menos 1 hora e meia de antecedência nos voos domésticos, ou seja, os voos nacionais, e com 2 horas e meia de antecedência para os voos internacionais. E também que bagagens fora do padrão ou com mais de 10 quilos devem ser despachadas. Nós continuamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ao longo da nossa programação. Não saia daí, continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal e nas nossas redes sociais.